Aqueles, para ficar marcado na história de Rolândia, aqui no nosso estado, cidade no Paraná, um trem atingiu em cheio uma carreta que passava, isso foi registrado bem no centro da cidade, foi flagrado inclusive por circuito de segurança. Os vagões saíram do trilho e acabaram invadindo também uma casa, as margens da linha férrea. O morador filmou toda essa situação também. Põe na tela. O momento exato em que o trem atinge a carreta foi flagrado por câmeras de segurança. O motorista cruza a linha férrea com o semáforo vermelho. Parece não se dar conta do perigo. O caminhão é violentamente arrastado após o impacto. Esta outra câmera mostra quando a composição descarrila. São duas locomotivas e três vagões que saem dos trilhos e tombam. Um deles ainda quebra um poste. Esse aqui foi um caso excepcional porque no momento que houve a colisão, a locomotiva, segundo o maquinista que estava nesse trem, ele chegou a dar um pulo, um salto. Então, nesse salto, a roda saiu realmente dos trilhos e começou a descarrilhar. No momento que tombou as duas locomotivas e mais descarrilhou esses três vagões. A carreta, carregada com bobinas de metal, saiu de Santa Catarina com destino a Mato Grosso do Sul. Muito nervoso, o condutor não quis gravar entrevista, mas contou que o peso da carga era de 48 toneladas. Se fosse um veículo mais leve, com certeza ele só iria arrastar. Mas como era um veículo pesado, estava com uma carga com o peso total da carreta, realmente foi o que ajudou a conseguir fazer esse descarrilhamento. O bitrem se partiu ao meio, a cabine ficou desse lado e a carroceria está do outro lado dos vagões. Parte da carga de bobinas de aço ainda ficou espalhada pelo local. Hoje aqui aconteceu um negócio desse absurdo, né? Foi parar lá dentro da casa, era uma coisa assim, que não tem explicação. Era cena de filme. Com certeza. O trem transportava soja. Do alto, é possível ter uma noção melhor do tamanho dos estragos no local do acidente. Apesar de toda a destruição, ninguém se feriu com gravidade. O único ferido com apenas uma escoriação no braço foi o maquinista dessa locomotiva. O pior cenário é aqui, nesse local onde o trem veio parar. A gente nota, olha só, a linha férrea totalmente retorcida. A locomotiva ainda tinha velocidade quando acabou então derrubando o portão, destruiu o muro e invadiu a sala dessa casa que fica de frente com a linha do trem. Por muita sorte, todo mundo da família estava na parte dos fundos preparando o almoço do domingo. É, minha mãe e meu pai estavam lá no fundo, daí o meu cunhado que mora aí com a minha mãe, estava deitado no quarto. Daí bem na hora minha sobrinha ia vir para a sala. Daí do nada, ela sentiu a buzina do trem e ajoelhou no chão. Daí ela ajoelhou, daí o marido dela veio correndo e puxou ela. Foi a hora que o trem entrou. E ali nesse ponto é onde você costuma deixar seu carro. Bem lá onde o trem entrou. Foi livramento mesmo, acho que não era para mim vir naquele momento, né? Porque daí minha sobrinha me ligou e eu nem fui no aniversário. Dona Lúcia estava em casa com o marido e os três netos de 5, 15 e 19 anos no momento do acidente. A gente estava lá no fundo, um neto estava dormindo. A gente ia assar uma carninha para o almoço. Aí na hora só escutou o estouro, o estrondo e o poeirão que subiu, né? Falei, meu Deus, está acabando o mundo? Imaginei que o mundo estava acabando. Nem imaginava que era o trem, né? E muito menos na sala da sua casa. E muito mesmo na sala. A locomotiva quebrou a parede e os móveis da sala, além de levar muita terra para dentro da casa. A parede de um dos quartos também ficou rachada. Para a moradora vai ser difícil se recuperar do susto. Estou tremendo até agora. Estou sem... Não caiu a ficha ainda do que aconteceu aqui hoje. Você entendeu? A gente vê as coisas, mas não imagina o que vai acontecer com a gente, né? Esses tempos agora, o ano passado aconteceu. Um carro veio até aqui quase em frente à minha casa. Tinha uma mulher e uma criança, mas graças a Deus não aconteceu nada com elas. Mas imaginava o que ia acontecer comigo, assim, né? E não entrando na sua casa. Claudete, complicado, né? É complicado. Até agora não caiu a ficha. Claudete tinha acabado de deixar a filha de 5 aninhos com a avó para ir ao mercado. E se desesperou quando recebeu a notícia. Cheguei no mercado, minha irmã me ligando, falei, fala, língua preta. Ainda falei, desse jeito. Aí ela falou assim, o trem entrou na casa do pai. Mas suluçando. Mas aí ela não conseguiu me falar mais nada, assim, entendeu? Daí eu já... Não dava para saber se tinha alguém ferido? Não, daí eu já vim correndo, falei para o meu marido, ele entrou pela ciclovia de moto mesmo. Eu travessei debaixo do tanque de combustível ali, tipo, sem noção de nada, sabe? Não sabia se o trem podia correr risco de cair. Porque se caísse também, me matava ali também. Porque o desespero era tão grande, eu só queria chegar aqui e ter certeza que estava todo mundo bem. Muita gente fez vídeos do local do acidente. A notícia se espalhou com rapidez e atraiu dezenas de curiosos. Gente que quis ver de perto para acreditar. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Primeira vez. Vamos saber do problema aí. Veio e veio de perto. Veio e veio de pertinho, né? Difícil acreditar, não é? Ah, não dá para... Aqui morando... Dentre todas as imagens, a mais impressionante foi gravada por seu Carlos Manuel. O cubano, que trabalha como assistente geral, se mudou para uma casa em frente à linha férrea há apenas dois dias. E filmava a passagem do trem para que as crianças se acostumassem com a nova vizinhança. A gente estava olhando que era perigoso isso aí. Imagina só o susto. Quem vai imaginar? Se coloca no lugar desse morador, mudou ali recentemente, filmando inclusive, porque achou bonito. Nunca tinha visto o trem de perto assim. E aí ele tem essa surpresa. Inclusive, uma triste surpresa. Impressionou pelo impacto, pela força. Todo dia que você tem um acidente dessa forma. A destruição foi grande, a casa também foi destruída e poderia ser uma tragédia. Ainda bem que não foi esse o caso, mas muitas pessoas poderiam ter morrido, inclusive, nessa situação aí. Ainda que pega na parte traseira desse caminhão aí, mas acaba arrastando. Tudo, inclusive, vai para cima, inclusive, depois de sair dos trilhos aí, para cima dessa casa. E todos os dias o assunto dengue vai ter espaço garantido aqui no nosso programa. Por quê? É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública.